Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Escuta o que eu vou te falar. Você e sua família, debaixo das orações, serão colocados hoje no esconderijo do Altíssimo. Como diz o poderoso Salmo 91, que é a oração mais poderosa da Bíblia. Escuta o que eu vou te falar. Senhor, manda eu te dizer que hoje, hoje, você, sua casa, sua família, serão colocados debaixo da oração, no esconderijo do Altíssimo. Você sabe o que é retaliação espiritual? Escuta o que eu vou te falar. Isso é muito importante. Nós estamos na campanha de Daniel. Estamos orando durante 21 dias sem cessar. Na oração do dia, não é verdade? E até você que está entrando aqui hoje pela primeira vez, você, sua casa, sua família, estarão também no esconderijo do Altíssimo, depois desta oração de hoje. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Nós estamos em uma campanha muito forte. A campanha está chegando no final. Faltam poucos dias. Quando entramos em uma campanha, em um propósito de oração forte com Deus, o que vai acontecer no mundo espiritual? Começa a acontecer retaliações. Estamos focados buscando em algo em uma direção. Então, o inimigo começa a trazer retaliações e levantar tribulações em várias áreas de nossas vidas. E uma delas é na família. Uma delas é na família. Por isso que hoje, eu pedi ontem, para que hoje, você colocasse o nome da sua família, o nome de todos eles, no papel. Em uma das folhas do caderno, da caderneta, não é isso? Da agenda da perseverança. Não é verdade? Então, escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz, e eu falei isso dias atrás, e o Senhor mandou falar mais uma vez aqui, para abrir os teus olhos para você entender. Davi, ele foi o maior guerreiro da Bíblia, um dos maiores guerreiros da Bíblia. Você sabe quem era Davi, né? Que escreveu o Salmo 23, que matou o gigante Golias. Então, a Bíblia diz que em uma das guerras que Davi estava indo travar contra o inimigo, no meio do caminho, Davi sente no coração, o coração dele pesou. O próprio Espírito Santo falou o coração de Davi. Então, Davi volta, pega a sua família, tira de casa e leva para um esconderijo, como se fosse uma caverna, um esconderijo. Porque Davi sabia que enquanto ele estivesse na guerra, os inimigos poderiam mandar alguém em sua casa para tocar no seu bem mais precioso, que era a família dele. Então, Davi volta, tira a família de casa e coloca em um esconderijo até acabar aquela guerra. Você está muito próxima, você está muito próximo a viver muitos testemunhos. Tem bênçãos que já estão muito próximas a serem liberadas. Só que é nesse período de término de campanha, de término de oração, que o inimigo mais se levanta. E nós temos que fechar, ó, temos que fechar as brechas. O Senhor Jesus disse, não desbrecha, não deslugar ao inimigo. Então, eu pedi para você colocar o nome da sua família no livro da Perseverança, ou caderno, ou caderneta, como você chama o seu. E você que está pela primeira vez, terminando aqui, eu quero que você pegue um papel, deixe um papel aí em branco. Depois da oração, você escreve o nome deles. Eu vou consagrar esse papel depois da oração, que não vai dar tempo de você escrever agora, para você não esquecer de alguém. Depois da oração, você escreve o nome deles aí. E você que está na campanha, já escreveu, está aí, eu quero que você deixe aberto, aberta, não é para tirar. Eu quero que fique, tá? Se você tirou, coloque de novo aí, coloque no caderno de novo, não é para rasgar, não é para tirar essa folha. Vai estar aí, vai permanecer aí. E nós vamos orar. Quando nós orarmos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele visitará toda a tua casa, toda a tua família e toda a tua parentela. Você crê? Retaliações é algo muito sério. Todas as vezes que o inimigo está vendo que você está determinado, que você está determinado, que você está buscando por algo e que você não vai desistir e que você está chegando muito perto da sua vitória. Aí ele diz assim, agora então eu vou tocar. Eu vou tocar em alguma área agora para desfocá-la, para abater a fé dela. E aí muitas vezes é na família, é questão de saúde, perdoe, questão de doença, entendeu? É na vida sentimental, é onde a pessoa mais ela sente. O inimigo ele vai tocar onde a pessoa mais sente. E quem é, quem é que fica feliz tendo um problema na sua família? Não é verdade, ovelha querida? Por isso hoje, hoje é dia de colocar a tua casa, colocar, quando eu digo casa, eu quero dizer a sua família. Colocar a tua casa no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não vai achar, onde o inimigo não vai encontrar, onde o inimigo não vai conseguir nem chegar perto. Amém? Eu quero que você aqui embaixo escreva o seu nome, o seu primeiro nome e a frase. Mal nenhum chegará na minha tenda. Tenda representa a casa que representa a família. É um trecho do Salmo 91. Escreve aí agora, seu primeiro nome e a frase. Mal nenhum chegará à minha tenda. Escreve aí. Isso. Mal nenhum ou praga nenhuma chegará. Tem duas traduções. Pode escrever mal nenhum ou praga nenhuma chegará na minha tenda. Escreve aí agora. Você que não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Não falo aqui de religião. Aqui todos são filhos de Deus, não importa qual venha a ser a sua religião. Deus não é religião. Deus é pai e como um pai, ele ama a todos, não é verdade? Então eu quero que você se inscreva para que a partir de hoje você esteja conosco. Essa é a maior corrente de oração do mundo. Nesse momento, para quem está ao vivo, 5 da manhã, 5 horas e 7 minutos para quem está ao vivo e você que me acompanhar em outro momento. Estamos agora para quem está ao vivo. O nome disso é, você está primiciando a Deus. O sol nem nasceu ainda e você já está aqui buscando a Deus. O nome disso é primiciar a Deus. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. E uma direção que eu te dou, velha querida. Uma direção que eu te dou. Faltam poucos dias. Faltam poucos dias, né? Para terminar essa campanha. Uma das direções que eu vou te dar. A partir de hoje, em algum momento do dia, todas as vezes que você... Eu vou ensinar algo agora aqui para você levar a vida toda. Todas as vezes que você sentir que está sendo atacada, atacado espiritualmente, como é que você sabe se você está sendo atacada, atacado espiritualmente, sofrendo retaliações? Eu vou te falar. Quando você está sentindo muito nervosismo, vou dar só alguns exemplos. Você está sentindo um nervosismo fora do normal. Quando você é tomada, tomado por uma angústia, por uma tristeza, isso é ataque espiritual. Ataque, o nome disso é ataque espiritual. Quando você está tendo muita insônia, quando você tem muito pesadelo, quando você está... Quando você está com uma ansiedade muito grande, o nome disso é ataque espiritual. Quando você sente um peso no seu corpo. Você sabe que não é cansaço de trabalho. Você dorme, mas de manhã você está sentindo aquele peso ainda. Você sente seu corpo pesado. É uma carga. É uma carga extra. É uma carga que não é boa no seu corpo. Isso é ataque espiritual. Agora, quando passa disso, que é na sua família, o nome disso é retaliação espiritual. Então, tanto para um quanto para outro, eu vou te ensinar algo. Então, você, esses últimos dias da campanha, em algum momento do dia, se você observar, eu comecei a colocar a oração do Salmo 91 no canal aqui. Você observou? A noite eu estou colocando, em alguns momentos do dia eu estou colocando, para ficar fácil de você encontrar. A partir de hoje, em algum momento do dia, sempre entre aqui e ouça o Salmo 91. É uma oração que, se as pessoas soubessem, todo dia, em algum momento, ouvia. E o Salmo 91 aqui no canal, você não precisa ver, porque é só áudio, é só a minha voz. Você pode estar fazendo qualquer coisa e deixar essa oração entrar nos seus ouvidos e vai te abençoar. Essa oração vai te ajudar muito a quebrar os ataques espirituais, como também as retaliações espirituais. Então, hoje, em algum momento do dia, ouça o Salmo 91. Está certo? E durante a semana inteira, no momento que der, ouça o Salmo 91. vai te ajudar muito. Vai trazer uma blindagem, vai quebrar. É a oração que quebra. É a oração que quebra. Eu gosto muito de ouvir o Salmo 91 à noite, ou quando eu estou no meu carro, eu tenho essa oração gravada na minha voz, ou então, às vezes, eu oro eu mesmo. O Salmo 91 está na minha mente. Eu conheço, aliás, conheço várias orações que já estão na minha mente aqui. Mas o bom é quando você ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Só ouça, que você vai sentir muito bem e todo o ataque do inimigo vai ser quebrado. Amém, ovelha querida? Nós vamos agora orar. Hoje, 18 horas, pão e água. Pão e água. 18 horas. Coloca o celular para te lembrar. Entre aqui antes e me aguarde. Daqui a pouco, eu estou indo fazer dois cultos em nossa igreja aqui de Salvador. Atenção, São Paulo. Domingo que vem, eu vou estar aí também. Está certo? E atenção, Aracaju. Não esqueci de vocês, não, viu? Minhas ovelhas queridas de Aracaju. Em breve, vocês vão ter uma surpresa que vocês vão gostar. Está certo? Está bom, minhas ovelhas? Nós vamos agora orar. Nome da família, no caderno de Orar da Perseverança, na caderneta ou no livro da Perseverança. Está aí já, né? Vamos orar então agora. Vamos buscar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, de oração, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença. E eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha fazer cair por terra toda a retaliação, todo o ataque do inimigo, do adversário. O inimigo sabe, Pai, que Tua filha está perto da vitória. O inimigo sabe que Teu filho está perto de alcançar a resposta. Então, o inimigo traz retaliações espirituais. O inimigo, Senhor, se levanta. O inimigo se levanta para tentar abater, desfocar, para tentar fazer com que Tua filha pare de orar, com que Teu filho pare de orar. Mas aqui ninguém vai parar de orar. Estamos, meu Pai, nessa grande campanha, nesse grande propósito, acreditamos, meu Pai, que assim como o Senhor, meu Pai, enviou o anjo para levar a resposta de Daniel, que perseverou 21 dias orando, assim também será com a Tua filha, assim também será com o Teu filho. Em nome do Senhor, Jesus, Pai, entra com providência, repreenda, meu Pai, repreenda todo o mal, todo o ataque, contra-ataque, repreenda, meu Pai, todo o mal, toda a retaliação espiritual, que estiver sobre a vida da Tua filha, do Teu filho, que caia por terra, guarda a casa, Pai, guarda a família, livra a nossa casa, livra a nossa família, de todo o contra-ataque, todo o ataque do inimigo, toda a retaliação contra a nossa casa, que caia por terra, bate em retirada. No nome santo do Senhor, Jesus, levante uma de suas mãos, diga assim, a minha casa está debaixo da proteção, a minha família está no esconderijo do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Pegue a água, levante a água para o céu, feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, Amém, diga a glória a Deus. Ovelha querida, beba essa água com calma, beba um pouco dessa água, com muita calma, glória a Deus. Seu dia hoje, seu domingo, será uma bênção, sua família está no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não pode encontrar. Agora eu quero te pedir, o que eu peço todos os dias, você vai clicar embaixo, em compartilhar, e vai compartilhar com 33 pessoas, não deixe de fazer isso, Amém? 18 horas eu volto, para orar com você e por você. Prepare o pão e a água, para 18 horas, tá? Ó, que Deus e o céu te guardem, que Jeová Jiret te abençoe.